E por aqui já estamos em ritmo de festa junina. E pra começarmos o especial de festa junina desse ano, eu trago pra vocês uma receita, gente, incrível, deliciosa, de kanjika. Que é um prato típico de festa junina e não pode faltar de jeito nenhum. E é tão fácil de fazer, fica uma delícia, super cremosinha. Então vale a pena você acompanhar o passo a passo. E aí, quer aprender? Então vem comigo! Mas não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí um comentário. Então vem comigo pro especial festa junina do canal Receitas da Ilan. Anarie! Gente, então pra fazer a nossa receita, vamos precisar de 500 gramas de kanjika. Então eu escolhi os grãos, lavei muito bem, deixei de molho a noite toda, umas 8 horas mais ou menos, então o grão tá bem macio. Agora eu vou lá na pia escorrer essa água, vamos colocar pra cozinhar na panela de pressão. Agora eu vou acender aqui o fogo e vamos colocar a água pro cozimento. Eu vou adicionar aqui uns 2 litros mais ou menos. Agora eu vou tampar aqui a panela, por enquanto eu vou deixar no fogo alto. Quando a panela pegar pressão, eu diminuo, coloco no fogo mais baixinho e conto 40 minutinhos. Então, pessoas, já se passou aqui os 40 minutinhos, deixei o ar saindo naturalmente pra gente abrir a panela em segurança. Agora eu vou acender aqui o fogo novamente. Como ainda tem um pouquinho de água na panela, eu vou esperar reduzir todo esse líquido. Prontinho, amores! Como já secou aqui todo o líquido da panela, agora eu vou adicionar 1 litro de leite integral. Vou adicionar 3 pedacinhos de canela em casca, de 10 a 15 cravinhos da Índia, que dá um gostinho bom, né? 1 vidrinho de leite de coco, eu dei uma sacudida primeiro pra se misturar bem. Vou colocar também 1 xícara de chá de açúcar, 1 caixinha de leite condensado de 395 gramas. Agora eu vou mexer, vou dar aquela misturada aqui pra se misturar bem esses ingredientes. E vou deixar aqui cozinhando em fogo médio por mais 5 a 10 minutinhos. Isso pra apurar bem o sabor dos temperos. Então agora eu vou tampar aqui a panela, vou deixar semi-aberta pra não escorrer quando começar a ferver. Gente, então deixei 10 minutinhos aqui no fogo, agora eu vou mexer novamente e vamos finalizar com um coco ralado fresco. Pode ser fresco, então, do saquinho. A receita tradicional leva o coco fresco, tá? Ou in natura. Então aqui eu tô utilizando um coco pequeno ralado. E vai também uma pitadinha de sal pra dar uma equilibrada. Agora eu vou mexer aqui muito bem, vou deixar aqui mais 5 minutinhos e já já a gente finaliza. E quem gostar pode adicionar também aqui na canjica amendoim torrado e moído, que fica muito gostoso. Eu queria até colocar aqui na minha canjica, porque eu gosto bastante, mas eu acabei esquecendo de comprar. Então a nossa canjica já está prontíssima, gente. O cheiro tá tão bom que tá dando água na boca. Eu não sei vocês, mas eu amo canjica. Então agora sim chegou a melhor parte do vídeo, que é a hora de saborear essa delícia. E quem quiser e gostar, é só finalizar com canela em pó. E se você tem alguma sugestão de receita pra festa junina, deixa aí nos comentários pra mim. Então hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, amores. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!